Olá, bem-vindos ao noticiário semanal da Automotive Business Web TV. Confira as notícias dessa edição. Novo Ford EcoSport, desenvolvimento de primeira para mercados emergentes. Fiat entrega a Prêmio Qualitas e revela novas estratégias para a área de compras. Do ponto de vista da integração, nós estamos andando a passos largos. Caminhões e utilitários da Jack Motors serão vendidos no mercado brasileiro. Volvo lidera as vendas de caminhões pesados Euro 5. Honda City 2013 já está na rede de concessionárias. A EAA debate políticas e legislação de emissões. Entendemos que ainda o Brasil tem alguma defasagem na questão de tecnologia ligada a emissões. A Ford acerta os últimos detalhes para o lançamento do novo Xport no mercado nacional. A versão pré-série, acabada por dentro e por fora, já estava disponível em meados de abril e foi apresentada em Salvador, na Bahia. Apesar da campanha de marketing destacar o projeto do Xport como global, ele só será vendido em mercados emergentes. O utilitário pode sair de fábrica bem equipado em diferentes partes do mundo, mas nem tudo estará disponível aqui no Brasil, onde ele chegará no segundo semestre. O veículo chega ao mercado com preços a partir de R$ 54 mil. A configuração de entrada terá motor 1.6 e já vem de série com direção elétrica, assistente de partida em rampa, abertura das portas por aproximação da chave eletrônica, freios com ABS e airbags frontais. A Fiat entregou o Qualitas Awards a 48 fornecedores em cerimônia realizada no Rio de Janeiro, dia 26 de abril. O prêmio reconhece aspectos como qualidade, inovação, desenvolvimento e capacidade dos parceiros da cadeia de suprimentos para atender à demanda. Os grandes vencedores foram Petronas Lubrificantes, Semidenso e NGK. As três empresas receberam o Qualitas 5 estrelas, entregue aos melhores fornecedores dos últimos cinco anos. Vilmar Fistaral, diretor mundial de compras da companhia, aproveitou o encontro para explicar como fica a área de compras depois da aquisição da Chrysler. Do ponto de vista da integração, nós estamos andando a passos largos, as estruturas globais estão definidas, as estruturas regionais também estão definidas e nós estamos justamente no momento de definição da estratégia das commodities. As commodities não como grupo de compras, mas como organização empresarial e o que elas esperam dos seus fornecedores nos próximos anos. Os veículos comerciais da chinesa Jack Motors desembarcarão no mercado brasileiro nos próximos meses. O grupo SHC, que distribui os automóveis da marca, será o importador dos utilitários. Ainda este ano, chega ao Brasil um caminhão pequeno, que vai brigar com o bongo da Kia. Em 2013, a empresa trará a van Sunray, concorrente da Sprinter da Mercedes-Benz. Já os caminhões leves e médios da marca chegarão ao país por outro caminho. A Navistar International, parceira da Jack na China, será responsável pela comercialização no Brasil. O acordo pode evoluir para a produção local destes modelos na fábrica que a Navistar vai construir no país até 2013. A Volvo teve um bom primeiro trimestre no Brasil, liderando as vendas de caminhões pesados com tecnologia Euro 5. A empresa vendeu cerca de 400 unidades em um mercado total de mil veículos, com 40% de participação. A marca sueca comemora ainda o bom desempenho da linha de semi-pesados VM. As vendas da gama cresceram mais de 13% nos primeiros três meses do ano, mesmo com a desaceleração do mercado. Diante deste cenário, a marca foi vice-líder da categoria no período. As concessionárias Honda já vendem o City 2013, que recebeu mudanças discretas de estilo. O modelo chega com preço a partir de R$ 53.630. O número de configurações foi reduzido de 8 para 4. Considerando aspectos internos e externos do veículo, a montadora aponta que o modelo teve 344 modificações. Entre elas, a inclusão de freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem de série na versão LX. Houve ainda aumento da capacidade do tanque de combustível de 42 para 47 litros. A mudança é interessante, principalmente para quem abastece o carro com etanol com mais frequência. Dia 26 de abril, a Associação Brasileira da Engenharia Automotiva promoveu em São Paulo o simpósio O Futuro do Controle das Emissões no Brasil. Antônio Megali, presidente da entidade, quer colocar a EA em posição de destaque no debate dos novos programas de controle de emissões para veículos leves, pesados e de duas rodas. Nós estamos promovendo uma ampla discussão que entendemos que ainda o Brasil tem alguma defasagem na questão de tecnologia ligada a emissões. Ainda há uma defasagem com o mundo que a gente precisa de uma forma sensata, gradual e planejada e buscando ter uma posição de destaque no mundo, principalmente uma posição de igualdade junto aos países mais desenvolvidos. A Automotive Business participou do evento e ouviu com exclusividade também dois depoimentos polêmicos sobre a distribuição de diesel S50 para atender o abastecimento de caminhões com motor Proconv P7 ou Euro 5. Nós temos que disponibilizar um produto de qualidade. Então existe até o Manual de Boas Práticas editado pela ANP em que se recomenda, recomendação, que o produto não deveria ficar mais do que 30 dias armazenado no tanque do posto. Ora, nós estamos praticamente em maio e tem postos que não viraram ainda um primeiro lote. E se você observar alguns números do monitoramento de qualidade da própria ANP, a gente pode observar que o índice de não conformidade por problemas no aspecto tem subido e se descolado da média normal. Em termos de degradação, eu já fiz um levantamento estatístico, o S50, o S1800 e o S500 estão no mesmo nível. Este foi o noticiário Automotive Business desta semana. Agradecemos a audiência de todos e até a semana que vem. Agradecemos a audiência de todos e até a semana que vem.